Pessoal, aqui é o Cristian Góveis para compartilhar uma grande notícia com todos vocês. A minha querida avó, Jovina Lopes de Souza, de 94 anos, recebeu a cura do Covid-19, graças a Deus. E eu gostaria de agradecer ao prefeito de Santa Helena, doutor João Alberto, a secretária municipal de saúde, Letícia Rosa, toda a equipe de enfermeiros, médicos, da UPA, do Hospital de Campanha do Rotary Club em Santa Helena, a minha gratidão e de todos os meus familiares. Muito obrigado pelo carinho e parabéns, doutor João Alberto, pela seriedade, pelo kit de medicamentos, inclusive com cloroquina, que foi fundamental para salvar a vida da minha querida avó, Jovina. Gratidão a todos vocês. E lembre-se, cuide-se, faça o isolamento social, se possível fique em casa. E se sentiu os sintomas, procure uma equipe médica e imediatamente, se for confirmado, tome os medicamentos. A Covid tem cura e que Deus proteja a todos nós.